Fala galerinha, aqui quem tá trazendo mais um vídeo da Shiba Inu pra vocês é o Rao Maru E eu venho, como eu sou entusiasta da Shiba Inu, todos sabem, eu vou falar pra vocês uma coisa Do jeito que as coisas andam em Shiba Inu, da quantidade de queimas que ela tá operando no mercado Nós estamos com um volume de 547 milhões de dólares, certo? E a gente conseguiu queimar só esse mês 50 bilhões de tokens e na última semana 22 bilhões de tokens Imagina isso no mercado de alta, quanto que vai dar de queima mensal? E aí você imagina, vocês ainda tem dúvida que Shiba Inu vai conseguir alcançar o supply desejado pra chegar pelo menos a um centavo de dólar? Se você já chegou até aqui, aproveita, deixa seu like, inscreva-se no canal, compartilha esse vídeo Seu like é muito importante para o crescimento do meu canal E lembrem-se, nada que eu falo aqui é recomendação de compra ou de venda Tome suas próprias decisões Pessoal, Shiba Inu tá com valor de mercado de 6.8 bilhões de dólares, tá? Voltou à 15ª posição Ela tem esse supply de 549 bilhões de tokens Só que tá queimando como se não houvesse o amanhã Sem falar das queimas, nós temos também a adoção em massas para restaurantes, construtoras Entre milhares de empreendimentos que agora aceitam Shiba Inu em suas carteiras Como forma de pagamento do dia a dia E aí eu estou falando de usuabilidade, pessoal Isso mesmo, usuabilidade pra criptomoeda Trouxe aqui notícias sobre as queimas, ó 22.2 bilhões de Shibas queimados na última semana E 667 milhões removidos em 24 horas Pessoal, as queimas estão indo de venta em polpa Quer dizer que a equipe e os desenvolvedores estão agindo de forma correta E continuam a jogar o token pra cima Pra quem duvida, eu ainda acho que Shiba Inu vai ser um dos monstrinhos do mercado, tá? Quem viver, verá quanto essa moeda vai subir De acordo com o relatório de um rastreador de queimaduras Shib 22 bilhões de tokens foram retirados de circulação na semana passada Além disso, mais de meio bilhão de Shib foram queimados Nas últimas 24 horas do dia de hoje Enquanto Shib adicionou quase 10% no dia de hoje O rastreador de queimaduras de criptografia Shiburn informou que Na semana passada, várias iniciativas da comunidade fãs de Shiba Inu eliminaram Um total de 22 bilhões de tokens Pessoal, olha o tamanho dessa curva de queima Falo pra vocês Quem não embarcou em Shiba Inu Vai ficar chupando o dedo Futuro aí, pessoal, de todas as criptomoedas Caso o Bitcoin volte a subir É buscar sua alta histórica de 0008 Alcançada em outubro do ano passado E a segunda moeda meme mais popular Adicionou uma grande quantidade de detentores Desde maio desse ano Já estamos chegando no 1.167.079 carteiras E subindo Fora os baleudos lá Enchendo a mão Os baleudos estão com medo Eles não estão em nenhum token Estão saindo dos tokens A Shiba Inu está em terceiro lugar Entre as baleias Agora, veja o cenário Que eu vou passar para os senhores investidores Até para os haters da Shiba Inu Começa a se desenhar Uma reversão de tendência semanal Faz dias que eu não falo sobre isso Falo que mercado semanal Tem tendência de baixa Começa a se desenhar Abriu o BTC aqui Perdão, pessoal Saiu o gráfico do BTC Carregando o gráfico de Shiba Inu Começa a se desenhar Uma reversão de tendência no semanal Todas as vezes Que o Shiba Inu reverteu no semanal Deu boas altas A gente está falando de altas de 50% a 100% Onde que reverte a tendência que está começando agora? Está com cara Reverte quando o preço agora passar acima dos 13% O preço está em 12% no momento desse vídeo Acima dos 13% e 100% a gente começa a reversão de tendência Um fechamento dessa semana acima dos 13% a gente vai ver pelo menos um teste nos 18% O que para mim já é maravilhoso Então, para você que é investidor de Shiba Inu Começa a reversão de tendência agora Aí ela tem que vencer todo esse canal de baixa aqui Testar o canal Vou mostrar para vocês aqui o que eu estou vendo a minha visão Ela tem que vencer tudo isso aqui, pessoal Essa aqui é o canal a ser batido É o canal a ser batido Se ela vier testar aqui o 23 e romper Nossa senhora, vai ficar coisa mais linda Porque vai estar acima das médias Veja aqui o estocástico RSI cruzando para cima O MACD já diminuindo o seu histograma Querendo cruzar também para cima Vai diminuindo o histograma Se as médias móveis virarem para cima Vai ficar a coisa mais linda do mundo Então, o Bitcoin está querendo reverter E todas as criptomoedas estão acompanhando Mostrar para vocês o diário agora, tá, pessoal? O diário também está maravilhoso, tá? O diário está sensacional Para vocês que gostam Está dentro de uma acumulação Está rompendo a acumulação Está fazendo um abaulado Vai vir testar essa primeira resistência Perdão No 14, tá? Está com cara de pivôzinho de alta E aí eu vou falar para vocês o seguinte Caso isso aqui seja um fundo Isso aqui é o topo Já está confirmado É um fundo no caso, né? E seja rompido Essa média móvel de 20 O alvo de Fibonacci Fica lá no 17 Lembrando que para você Que é investidor de longo prazo Isso é maravilhoso, tá? Para mim o preço não importa No dia de hoje Eu faço análise mais para vocês Todos sabem que eu vou segurar Até 2025 Que é isso, Amaro? Você vai segurar até 2025? Vou Vou segurar até 2025 Ágil que houver Caia, desapareça Não vala nada Vou segurar até 2025, tá, pessoal? O mês está acabando Já já eu consigo comprar mais um pouquinho São dia 23 hoje Então, para você que chegou até aqui Essa foi minha análise de Shiba Inu Espero que você tenha gostado Aproveite Deixe seu like Inscreva-se no canal Compartilhe esse vídeo Os gráficos semanal e diário Começam a reverter para alta Isso é maravilhoso Lembre-se Nada que eu falei aqui Cabeça dura Teimoso É recomendação de compra Ou de venda Eu faço as minhas análises Como forma de estudo E eu sou um investidor Há mais de 5 anos, tá? Fui, galerinha Aquele abraço